É rapaziada, como é que cês tão? Aqui quem fala é o Zappa, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Zapinha Pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, beleza? Seguinte, hoje eu vim mostrar pra vocês como pegar os novos carros aí, beleza? Se eu sair do meu helicóptero aqui Hoje eu vim mostrar pra vocês, pessoal, como cês fazem pra tá pegando os novos carros, né? Tipo esses carros aqui que eu vou mostrar pra vocês Esses novos aqui que lançou no Brookhaven, cara Olha que lindos eles são, né? Ó Vou tá conversando certinho com vocês Então, ó, cê não pode pular nem um pedacinho do vídeo, cara Porque aí eu vou tá falando passo a passo Pra vocês estarem pegando eles de graça, beleza? Totalmente de graça Cara, tenho uma certeza de uma coisa Cê não vai sair daqui sem esses carros Cê não vai sair desse vídeo sem uns carros, beleza? Mas, enfim, pessoal Antes de tudo, eu queria fazer um desafio com você que tá assistindo esse vídeo Calma aí, não pula o desafio, hein, cara? É muito importante O desafio é o seguinte Eu vou tá contando até 5 E quem aí conseguir tá deixando o like, se inscrever em 5 segundos Vai tá ganhando, pessoal, um super coraçãozinho meu Também vai tá ganhando um salve Além do mais, também Vai tá participando de um sorteio que eu faço toda semana, pessoal Que é um sorteio de 400 Robux, beleza? Bom, antigamente era 300, só que eu resolvi aumentar um pouco mais Né? Então são 400 Robux, pessoal Para um de vocês que está assistindo esse vídeo agora Fechou? Então é isso aí Vamos fazer o desafio aqui Quem conseguir, lembra de comentar aí embaixo a palavra Eu consegui E depois você comenta o seu nick, beleza? Pra mim tá te adicionando no Roblox Caso você ganhe Fechou? Então vamos lá, pessoal Lembrando, são 5 segundos Pra deixar o like e se inscrever E o desafio começa agora Bora 1 2 3 4 E 5 Acabou Bom, pessoal, acabou Né? É, e o seguinte Se você conseguiu Lembra de tá comentando aí A palavrinha Eu consegui Fechou? Pra mim saber aí Com que Pra mim saber, né? Quem aí vai tá participando Ou não do sorteio Fechou, galera? Mas enfim Eita, meu helicóptero sumiu Ué Meu helicóptero Meu helicóptero sumiu, galera Ah, tudo bem Vamos de carro mesmo? É o seguinte Primeiramente É, antes de tudo É, pra vocês tá pegando esse carro Eu queria também Tá falando outra coisinha pra vocês A gente tem, pessoal Um canal Que é o canal Zapinha 2 Tá na descrição, beleza? E o seguinte Lá naquele canal Vai tá acontecendo Muitos vídeos legais Beleza? Eu também tô fazendo vídeos Lá de É... Lá da história do Roblox E da história dos youtubers Aqui do Roblox Então vai lá Cara, que todo dia tem vídeo novo Você vai aprender Aí tudo Sobre todo mundo Sobre tudo do Roblox Sobre os servidores Sobre os youtubers Tudo Fechou? E é isso aí E lembrando também Que no nosso Instagram Que tá na descrição A gente faz sorteio Todo dia De 50 Robux Pra uma pessoa Beleza? Então vai lá Segue a gente no Instagram E não esquece também De entrar no grupo Aí do Roblox Pra você também Que tá participando De vários sorteios A gente faz muitos sorteios Aí por dia Fechou? Mas enfim galera Deixa eu entrar aqui dentro de casa E o seguinte Eu tava recebendo mensagens Aí né Hoje mesmo Das pessoas aí Querendo saber Como faz pra pegar os novos carros Perguntando se eu podia Tá dando os novos carros Porque as pessoas pedem sim Porque elas sabem Já que a gente faz muito sorteio Por isso que a gente tem 30 mil inscritos Aqui nesse canal pessoal Porque a gente faz sorteios aí E o pessoal gosta bastante né Mas enfim pessoal Então Eu pensei comigo mesmo E falei Beleza Eu tenho que fazer um vídeo Rápido E falar pras pessoas Como elas vão conseguir Tá pegando Esses carros de graça Porque você pode ver Que na minha conta Aqui mesmo Eu ainda não peguei Então vou tá pegando Junto com vocês Beleza Deixa eu até descer Aqui embaixo Pra vocês verem Aqui ó Que não dá pra pegar mesmo Ó Vou descer aqui embaixo Ó Vou tentar clicar nesse aqui Nesse GTR aqui ó A gente clica E não vai Tá vendo Não vai por quê? Porque eu não comprei ainda Estes carros Beleza Mas é o seguinte Vou tá fazendo agora aqui Uma dica super legal Pra você aí Que quer Tá adquirindo esses carros Não tem condição De colocar Robux Porque pra quem não sabe Ó Ó o preço Que tá isso aqui Eu achei o preço Bem caro Vou falar pra vocês Que eu achei Bem caro o preço Ó Se vocês verem aqui ó Vamos ver aqui Ó Olha o preço disso aqui galera Cadê? 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 Aqui ó São 700 Robux Pessoal Ó Eita Tá bugou aqui Não deu pra comprar Mas enfim São 799 Robux Praticamente são 800 Robux Né? E o seguinte O que eu vou tá fazendo Aqui nesse vídeo? Eu vou tá pessoal Vou falar a verdade Pra vocês O Brookhaven O Brookhaven Tá atualizando No prêmio de graça Lá no Roblox Caso você for inscrito Nos dois canais E ter deixado o like Aqui Comentado Tudo certinho Você já vai tá participando Fechou? Então dia 31 É só você ficar Ou de olho Lá nas listas de amizades Que você tem no Roblox Ou você também Ficar de olho nos stories Que eu vou fazer o sorteio Ao vivo Beleza? Vou tá escolhendo um de vocês Pra tá ganhando Esses mil Robux Mas eu não vou dar os mil Robux Fechou? Eu vou fazer o que? Eu vou tá pegando A conta da pessoa Vou tá gravando Na conta da pessoa Vou tá colocando aí Os mil Robux Né? Vou tá comprando o prêmio E também vou tá comprando O pacote de carros aí Né? Do upgrade de carros aí E é bom pessoal A gente comprar assim De início Por quê? Porque pode ficar mais caro Beleza? Por quê? Porque acabou de lançar Isso aqui Agora tá 800 Robux Eu tenho certeza Que daqui uns 2, 3 meses Vai tá mil Robux Eu tenho certeza galera Então aproveita este vídeo Faz tudo certinho Tá tudo na descrição Pra você fazer E participar Beleza? Tanto do sorteio De 400 Robux Quanto aí Do nosso super E mega sorteio Que a gente tá fazendo Aqui desses carros Né? Então só sair na descrição Ler tudo Fazer tudo certinho Beleza? E é isso aí pessoal Basicamente É simples Fechou? Vou tá escolhendo um de vocês E no dia 31 Eu vou tá fazendo o seguinte Além da live Que eu vou tá fazendo Lá no Instagram Eu vou tá gravando Um vídeo comprando Esses carros aqui Tanto na minha conta Quanto na conta Da pessoa que ganhou Beleza? Pra vocês verem Que é real É tudo real pessoal Se não fosse real A gente não teria 30 mil inscritos Né? Pelo amor de Deus Mas enfim Muito obrigado Pra você que assistiu Até aqui Valeu Falou Um ótimo E um beijo Tchau galera Tchau 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 Tchau